O deputado Geórgio Passos usou a tribuna durante a sessão legislativa da quarta-feira, 12 de maio, para tratar de três temas. Em relação à proposta de criação de uma CPI da Covid-19 na Alese, o deputado reforçou que falta apenas uma entre as oito assinaturas necessárias para permitir a instalação da CPI. Geórgio Passos também falou sobre o Dia Internacional da Enfermagem e do Enfermeiro e sobre a manifestação da categoria que aconteceu em frente à Alese em defesa da carga horária de 30 horas. O terceiro tema abordado pelo deputado foi o conjunto de medidas adotadas pelo governo de Sergipe para conter a propagação do novo coronavírus. Geórgio Passos afirmou que é necessário também não descuidar da economia. Desde o início da pandemia a gente vem se preocupando com a saúde, é fundamental, saúde em primeiro lugar, as pessoas têm que se conscientizar que têm que fazer todas aquelas regras, usar máscara, álcool gel, mas não podemos descuidar na nossa economia. Pessoas já perderam seus postos de trabalho e um setor aí que está muito atingido é esse setor de bares, restaurantes, setor de entretenimento, que a gente sabe que ainda vai demorar a retornarem. Mas outros estados da federação já estão liberando com regras duras, por exemplo, o funcionamento de bares ao final de semana. Esperamos que essa semana na reunião do comitê tenhamos avanço também nessa pauta. Durante a sessão a deputada Kitty Lima também se pronunciou a favor das pautas dos profissionais da enfermagem. Hoje é um dia especial, a gente está falando do dia da enfermagem, só que não é só parabéns que a gente tem que dar. A gente tem que mostrar nosso respeito e valorização à luta desses profissionais que estão salvando as nossas vidas. Inclusive a vida de nós parlamentares também. Essa casa pelo menos tem que reconhecer a luta deles. Então eu falei hoje da luta dele pela questão das 30 horas de jornada, a questão do piso, que é uma luta histórica. Todo mundo aqui sabe a luta histórica da enfermagem. E eu quis reforçar também. Eu protocolei nesta casa um projeto que vem falar das salas de descanso. Descanso. A gente sabe que a gente deve estar em dívida com eles em relação a esse ponto. Outro deputado que se somou à defesa da enfermagem foi Irã Barbosa. Ele ressaltou a necessidade de melhores condições de trabalho diante da carga horária e piso salarial atuais. 12 de maio é o dia internacional da enfermagem. 12 de maio é o dia mundial da enfermeira e do enfermeiro. Claro, é um dia destacado no calendário, como tantas outras profissões têm destacado. E serve, evidentemente, para que nós possamos estar destacando aqui questões que não podem ser tratadas ou valorizadas apenas no dia destacado lá no calendário. Tem que fazer parte da nossa ação, tem que fazer parte da nossa militância política. Porque, para aqueles que reconhecem na enfermagem a importância que ela tem na garantia do acesso à saúde para a população, isso tem que estar presente. Irã Barbosa também destacou um projeto de lei de sua autoria, de número 103 de 2020, que propõe anualmente a data de 2 de abril no calendário oficial do Estado, como o dia em que se valoriza a memória das pessoas que faleceram em virtude da Covid-19. A deputada Gorete Reis, que é uma profissional da enfermagem, falou sobre o dia dos enfermeiros a partir de sua experiência e desejou que a categoria finalmente seja reconhecida com a aprovação do projeto de lei 2.564 de 2020, que está no Senado para regulamentação da carga horária. É uma categoria que eu conheço, que eu vivo enquanto profissional que sou da área e sei que precisam realmente serem reconhecidas, serem valorizadas. Espero que realmente esses projetos venham a ser realmente... Então, acho que talvez o momento, a pandemia, a valorização que todos estão tendo por esses profissionais, reconhecerem esses profissionais, eu acho que talvez agora a gente tenha uma esperança de ver realmente esse projeto tramitar e ser votado. E espero realmente que isso aconteça. O deputado Francisco Galberto destacou o dia da enfermagem, mas ponderou que é necessário coerência para defender e obedecer as medidas aprovadas cientificamente de controle da pandemia e evitar a chegada de mais pacientes no sistema de saúde que irão cair justamente sob os cuidados desses profissionais. A deputada Maria Mendonça e o deputado Luciano Pimentel também pautaram a defesa da enfermagem. Eu quero, no dia de hoje, 12 de maio, e já o fiz pela manhã, logo cedo, nas minhas redes sociais, parabenizar todos os profissionais da enfermagem do nosso estado e dizer do quanto vocês são importantes, principalmente neste momento de pandemia. fazer um apelo aqui, como os demais colegas já fizeram, aos colegas da bancada federal, para que possam, de fato, votar e, acima de tudo, buscar, convencer outros colegas de bancada, colegas de congresso, para que, de fato, aprovem este projeto que é tão importante. Eu quero também parabenizar a todas as enfermeiras e enfermeiros pelo seu dia, pelo Dia Mundial da Enfermagem, dizer que já tive a oportunidade, deputada Goretti, e outras oportunidades, também defendeu o PL 2664-2020, estabelece o piso salarial nacional e a jornada, a reglamentação da jornada de trabalho do enfermeiro, compreendendo, assim como todos que já falaram, a grande importância que tem hoje o enfermeiro no nosso país. Sempre houve, sempre teve essa importância nos hospitais, nas clínicas, ajudando na recuperação dos brasileiros, e nesse momento da Covid, mais ainda se demonstrou a importância que têm os enfermeiros.